Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeozão delícia. Ai, é maravilhoso somente pra você que tá desse ladinho aí, esse é o canal Português Fácil e hoje sim vamos falar daquilo que mais interessa sobre as inscrições do Enseja 2022, Brasil. Bom, nesse vídeo você vai saber tudo sobre as datas, tudo que você precisa entender sobre as datas das inscrições, tudo que funciona na prova do Enseja agora. Mas antes, ó, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações e se você quer ficar por dentro do Guia Enseja, não perder nada sobre a prova, fique ligado, ó, clique aqui embaixo na descrição que você tem um cadastro pra você participar da formação da Turma Enseja, que vai acontecer a partir do dia 2 de maio, lá no canal Termine Seus Estudos. Só que pra isso, você precisa se inscrever aqui pra participar, beleza? Porque quem se inscrever vai receber materiais exclusivos, fechou? Então não se esqueça aí, clica aí e tamo junto. Galera, então o objetivo do vídeo de hoje é fazer você entender como que funcionam essas datas e anteciparam algumas coisas pra que você realmente não perca tempo, não fique de fora e não acabe perdendo os prazos, principalmente, tá? Aqui atrás você já vê, então, a prova ali vai acontecer no dia 28 de agosto. E o que nós fizemos aqui, toda a nossa equipe? Nós pegamos a data da prova, que finalmente a gente já teve nesse ano um grande presente de estar sabendo dessa data faz tempo, e nós fizemos alguns cálculos comparado com os outros anos. E o que nós chegamos à conclusão? Mais ou menos ali 100 dias, né? 100 dias ali antes da prova, né? É o que rola a inscrição. Então nós estamos esperando o quê? Nós estamos esperando que agora, no final de abril, saia o edital, tá? Então a primeira data que eu quero que você fique esperto é com a data do edital, tá? Que vai sair provavelmente, tá? Essa é uma possibilidade que nós fizemos aí de acordo com os outros anos, pegamos a média dos outros anos, tá? Provavelmente em abril vai sair esse edital. O que vai mudar na nossa vida com o edital? O edital, ele vai constar ali a data da prova, que nós já sabemos, então não é novidade nenhuma, tá? Vai ser dia 28 de agosto. E o edital vai trazer pra gente a data da inscrição. Ah, então isso já é importante. Então o edital, mais importante que ele vai trazer pra gente é a data da prova, que a gente já sabe, e aí sim a data da inscrição, ok? Edital não é inscrição. Então assim que a gente fala assim, nossa, saiu o edital em Seja, não precisa perguntar se as inscrições estão abertas, tá? Porque não é isso. O edital vai trazer que dia que vai acontecer essas inscrições, beleza? Provavelmente então, final de abril. Fique ligado nas nossas redes sociais, tá? No meu Instagram, arroba, Thiago Andenari Buranero, pra você não perder também essas notícias. Bom, e aí o que a gente espera? Normalmente, um mês depois, às vezes até um pouquinho menos, vem, depois que sair o edital, vem as inscrições. Então a gente tá imaginando que agora finalzinho de abril sai esse edital, então significa que ali, em meio de maio, até mais finalzinho de maio, sai o que então? As inscrições, beleza? Então normalmente tem um mês de diferença entre edital e inscrição. Então você já tem que se programar pra fazer essa inscrição ali em maio. Ah, professor, mas eu quero saber da data. Só que olha só, o que muda na sua vida prever que a inscrição será em maio? Muita gente, sim, rosca na hora de fazer essa inscrição, porque precisa, desde o ano passado, ter uma senha do portal GOV, tá? Então se você não tem uma senha GOV ainda, você precisa entrar no site do governo e fazer essa senha, tá? Então não se esqueça disso. Por quê? Porque senão você vai ter que fazer mais isso no meio da inscrição. Então você imagina, todo mundo fazendo a inscrição, ah, já fiz a minha inscrição, e você tá lá. Ah, como é que faz a senha GOV? Ah, qual é a senha GOV? Como é que é a senha... Fih, então já resolva a sua vida agora em abril, já faz essa senha no portal GOV fazendo favor. Combinado? Deixou? Pra que em maio, assim que saem as inscrições, você já consiga fazê-la bonitinho. Outra data que você precisa ficar ligado. Então saiu a data da inscrição, a outra data que você precisa ficar esperto é quando a inscrição fecha. Normalmente ela fica aberta ali uns 10, 12 dias, tá? Então, no primeiro dia, normalmente é muito congestionado o sistema, assim que saem as inscrições. Normalmente a gente espera ali um dia, dois dias, porque às vezes o sistema tem muita gente, tá dando pau. E aí você, no terceiro dia, filho, terceiro dia, aqui ó, vai pra cima e já faz a sua inscrição. Então, não deixa pra fazer a inscrição no último dia ou nem nos últimos dias, porque isso vai gerar muita gente no sistema e ele fica lento, trava e aí você fica agoniado. Então, lá pelo terceiro dia, você já faz a sua inscrição pra você não perder nada. Fechou? Combinado? E é isso, galera. Então, ó, datas importantes. Em abril, vamos esperar a edital. Em maio, provável inscrição. Fazer a senha Gov já tá de tarefa pra você. E aí a última tarefa é, assim que as inscrições começarem, lá provavelmente em maio, meu, terceiro dia, vai lá e faz. Manda ver, deixa tudo preenchidinho, bonitinho. E aí é só continuar o seu ritmo de estudo, porque a prova vai ser dia 28 de agosto. Fechou? Maravilha? Beijos e abraços. Obrigado pelo carinho. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!